E neste período de entrega do imposto de renda, tem muita gente que aproveita para ganhar um dinheirinho extra fazendo a declaração de parentes e colegas de trabalho. O melhor sempre é apressar, né, para evitar correria de última hora. Nos escritórios especializados em Prudente, a procura continua baixa. No escritório de contabilidade do Toninho, já são cerca de 200 declarações do imposto de renda para fazer. Ainda assim, segundo o contador, a procura está baixa. Nós estamos no final do mês de março e está a pouca procura. O trabalho deve aumentar na medida em que o fim do prazo se aproxime, no dia 28 de abril. Usando o do jargão, brasileiro é assim mesmo, né, deixa tudo para a última hora. Mas não é isso que complica. Eu acredito que eu vou ter que trabalhar dia e noite, porque é a coisa que vai pegar. É muita declaração para fazer e infelizmente é aquele negócio de sempre, falta um documento. Aí que complica mais ainda. Se não é por falta dos documentos, é por não saber fazer a declaração que muita gente prefere pagar pelo serviço. Aqui pelo computador ou também pelo aplicativo que é disponibilizado, não é nenhum bicho de sete cabeças mexer aí no programa da Receita. Mas daí vem a falta de tempo, o esquecimento ou simplesmente a dúvida. E se der errado? É o caso do André, nem passa perto do computador. O técnico de enfermagem confia na Jaqueline para fazer a declaração. A Jaqueline é formada em contabilidade, mas não trabalha na área não. As declarações aí sobre a mesa, ela faz para tirar um dinheirinho extra. Uns amigos meus chegaram com o informe de rendimentos para poder fazer. Eu falei, não, eu vou fazer, peguei e comecei a fazer. O pessoal que trabalha comigo inicialmente, depois foram surgindo outras pessoas. Todo ano aumenta uns cinco, seis clientes. Geralmente o preço cobrado é mais barato que nos escritórios de contabilidade. Aí é uma questão de escolha. Entre a Jaqueline e o André, vale a confiança da amizade. O que não pode é perder o prazo. Ajuda muito, porque só o fato da confiança, né, porque a gente tem que entregar os documentos, como CPF, RG, então, isso, ser cliente, assim, de uma pessoa vizinha, ajuda muito. O prazo final para a entrega é dia 28 de abril, hein?